Quem te viu, quem te veio, né, gente? Além da base bolsonarista que está se borrando de medo com a indicação do ministro Flávio Dino, o Silas Malafaia está desesperado, gente. Está enfurecido. Dá só uma olhadinha no que está falando o Silas Malafaia. Senadores, se você votar a favor de Flávio Dino, você está construindo uma víbora que vai morder vocês mesmos. E outra, na próxima legislatura, dois terços dos senadores serão submetidos à reeleição. Senador que votar a favor de Flávio Dino para o STF, nós cristãos vamos considerar uma traição ao povo cristão. Senador é voto majoritário. Precisa do voto de católicos e evangélicos. Vamos fazer uma campanha acirrada, mostrando que você é um traidor dos cristãos. E eu vou começar agora, daqui a dois dias, colocar a CCJ, que é a primeira instância que ele vai passar, os senadores que compõem isso. Nós não vamos deixar passar isso. É uma afronta ao povo cristão. Deus nos livre desse comunista. Abençoe você e sua família e tenha misericórdia do Brasil. Agora eu queria entender qual o motivo, por qual razão o Silas Malafaia está se borrando. Por que ele está com tanto medo do ministro Flávio Dino chegar ao STF, praticamente fazendo ameaças aos senadores que votarem a favor do ministro Flávio Dino, da sabatina, envolvendo até o nome dos católicos, dos evangélicos. Porque o Silas Malafaia não representa a grande maioria dos evangélicos. O Silas Malafaia não acredita naquele evangélico que cumpre o que determina a sua crença em cima da Bíblia. O Silas Malafaia hoje está mais para um comentarista político, defensor da direita radical. O Silas Malafaia faz um vídeo, ele fala duas vezes em Deus, e o resto é maltratando políticos adversários, é maltratando a Suprema Corte, é chamando seus adversários de comunista, é agredindo verbalmente seus adversários, é ameaçando, aliás, a Suprema Corte, até para entender que ele está querendo ser provocado, ele provoca para ver se recebe provocações, para ver se a Suprema Corte pune ele de alguma forma, para que ele possa se crescer, o nome de uma santidade. Por exemplo, se uma hora um ministro determinar a prisão do Silas Malafaia, espero que isso nunca aconteça, porque se é que aconteça, é só quem ganha o Silas Malafaia. Parece que ele vai para a mídia para tentar crescer, porque ele não é mais aquele Silas Malafaia que iludia os fiéis. Ele ainda ilude bastante. Eu fico imaginando como é que o cidadão vai para a igreja adorar um caboclo como Silas Malafaia, porque ele não tem mais nada a ver com o pastor. As aparições do Silas Malafaia agora é só para criticar a esquerda e defender a direita. Repito, ele está mais para um crítico político, que defende a direita radical, o extremismo, o bolsonarismo radical, do que para um pastor evangélico. É por isso que muitos já estão chamando o Silas Malafaia do falso pastor. E continuo. Eu não entendo ainda por que tanto medo do Silas Malafaia, de que o ministro Flavidine chegue ao STF. Eu não me recordo do Silas Malafaia estar desesperado quando o Temer indicou o Alexandre de Moraes, quando o Bolsonaro indicou o Mendonça, logo era Aliades, de quando o Lula indicou o Zane. Agora, porque o Flavidine, o cara que tem uma história decente no poder judiciário brasileiro, e é da esquerda, é um cara que foi governador pela esquerda, ministro da justiça do governo Lula, ele entra nesse desespero, gente. Deixe aí nos seus comentários. Por que você acha que o Silas Malafaia está se borrando de medo? Essa é a palavra certa. Por que tanto desespero é esse do Silas Malafaia? Quem te viu, quem te vê. Já fui fã do Silas Malafaia. Assistia muitos programas do Silas Malafaia quando ele ia apresentar um programa ou fazer um culto que era transmitido, que ele ia para lá pregar a palavra de Deus, que ele ia para lá falar sobre Jesus, falar sobre a Bíblia. Agora, ultimamente, ele vai para lá só para criticar a esquerda e defender a direita radical.